O que é o senhor? Em 2010, foram realizadas nos nove hospitais federais do Rio de Janeiro, 1 milhão e 21 mil 114 consultas. Em 2015, 285 mil e 21. É um decréscimo de 72%, ou seja, reduziu o atendimento 72% e pasmem, com o mesmo orçamento. Então, eu estou aqui hoje, internações eram 60 mil 916 em 2010. Este ano, 18 mil 923, menos 69%. A emergência, 278 mil 158, passou para 34 mil 270, menos 88%. O Rio vive uma calamidade na saúde e nós pedimos urgência do Ministério da Saúde para olhar os hospitais... Só para concluir. Para um olhar diferenciado do Ministério da Saúde para os hospitais federais do Rio de Janeiro, porque nós não suportamos mais ver pacientes nos corredores, no chão, no piso. Nós precisamos de uma resposta urgente do novo Ministro da Saúde, com relação à saúde pública no Rio de Janeiro, em especial nos hospitais federais, que não podem ter, com o mesmo orçamento, uma redução dessa magnitude. Nós, no Rio de Janeiro, não aceitamos e nós estamos aqui cobrando do Ministério da Saúde uma resposta imediata à melhoria dos nossos hospitais, que estão sem repasses, que estão com atraso com seus fornecedores e nós não podemos aceitar isso jamais. Muito obrigado, senhora presidente.